Geografia das Coisas Obrigado por estar comigo hoje, obrigado por estar nessa live Esse vídeo depois vai estar disponível lá na nossa playlist do Youtube E hoje eu quero trabalhar com vocês ou apresentar uma das dimensões que a gente já discutiu em alguns temas anteriores aqui das lives Que é como eu posso utilizar o poder das redes sociais Como eu posso utilizar o poder do que as pessoas já estão comunicando Já estão falando, contando, escrevendo Em suas redes, compartilhando E também como nós podemos utilizar em situações até mesmo de emergência Eu vou trabalhar aqui um exemplo com vocês bastante prático Talvez não seja tão alarmista, talvez não seja tão político É um tema de turismo Mas aí eu quero que você faça aquele exercício que eu já pedi inclusive numa outra live Troque este exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui Por um exemplo do seu problema de negócio, do que você trabalha E depois eu quero ver aí no comentário do Youtube Depois eu quero comentários Eu também quero, na descrição do vídeo você tem aí como entrar em contato para mandar perguntas, sugestões Eu quero ouvir um pouquinho de você Sem mais delongas, vamos começar então? Então vamos lá pessoal Eu vou... A gente vai discutindo o tema enquanto a gente explora aqui Construindo com vocês um aplicativo de mapas ou um maps Então vamos lá Eu vou... Não se esqueça de inscrever no canal Dá o seu like ou seu dislike, por favor Eu vou desligar aqui E nós vamos utilizar, como a gente já utilizou em algumas outras lives Eu vou utilizar o ArcGIS Online Ou seja, nós já estamos utilizando uma das dimensões A chamada transformação digital, que é a nuvem Então eu vou entrar no arcgis.com Novamente, se você está chegando hoje na nona live Ih, é propaganda de Ezri Não, não, não Eu vou utilizar conta grátis, conta gratuita E você pode inclusive criar uma conta dessas, tá? Eu vou até sair do sistema para ver que a gente está logando Então quando a gente entra aqui Eu vou entrar novamente para vocês verificarem No arcgis.com Eu vou clicar aqui em entrar E a conta que a gente vai usar é essa conta pública Você também pode criar, tá? Ela é gratuita, não é trial, não é por um tempo A conta é grátis E eu vou aqui utilizar minha conta, então Gratuita Vou acessar E aí a gente vai começar a criar aqui Eu vou entrar aqui então na interface de mapas Lembre-se também aí que aqui não é um tutorial É discutir um tema E eu vou nessa live especificamente E apresentar algumas coisas aqui com mapas Já que a nossa discussão é da tal da geografia das coisas Não sabe o que eu estou falando? Assiste a live 1, live 2 Vamos começar a fazer parte deste movimento Vamos lá então Eu tenho aqui o mapa Eu vou trocar o mapa base Para tela cinza escura Vocês já vão entender porquê Eu vou aqui Como eu vou trabalhar com o tema de turismo Eu vou Vamos entender O que as pessoas Ou vamos encontrar Cachoeiras no Brasil Que tal esse tema? Interessante, né? E eu vou utilizar dados do que? Do YouTube Do Twitter Ou Twitter E também vou utilizar dados do Flickr Alguns falam Nossa, o Flickr O Flickr é uma ferramenta muito interessante Para a utilização de fotos Para álbuns de fotos E vocês já viram inclusive em lives anteriores Como criar um story map Como contar uma história E ele importa diretamente do Flickr Então é bem interessante vocês E é grátis também, né? Nós estamos falando aqui de ferramentas grátis Eu vou então aqui adicionar Nas camadas Como eu vou trabalhar com cachoeiras Que tal a gente colocar primeiro aqui Vamos colocar os biomas do Brasil, tá? É só um exemplo, tá, pessoal? Aqui, para vocês trabalharem Então eu vou procurar no ArcGIS Online Aqui eu já tenho, por exemplo Tenho várias pessoas que já postaram Compartilharam Biomas do Brasil Paulo Lima Adicionar Eu posso ver o metadado, enfim Está aqui Estou utilizando, então, biomas do Brasil Inclusive, se eu clicar Eu tenho uma janelinha Pop-up, né? Amazônia Iari, enfim Eu quero desabilitar essa janelinha Então no meu aplicativo Eu quero, na verdade, entender Onde estão as cachoeiras Cachoeiras E puxando isso de redes sociais Eu não quero entender aqui Clicar no bioma especificamente Então eu vou desabilitar Essa janela de pop-up Remover pop-up E vou aqui Adicionar Uma camada da web E eu vou Live anteriores Uma live A gente já trabalhou com isso Eu vou trabalhar com dados Eu preciso Vamos colocar as regiões brasileiras Quem disponibiliza isso no Brasil Para a gente O IBGE O nosso órgão O nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Eu vou colocar um endereço Que eu já tenho aqui Copiado e colado Nossa, mas de onde você tirou esse endereço? Assista as lives anteriores Sobre dados públicos Que eu explico direitinho Onde você encontra esse endereço Então está aqui Mapas Interativos Eu vou adicionar essa camada Não é localidades do censo Eu quero chamar essa camada Eu quero chamar essa camada aqui Ou essa representação Plano de informação Eu vou chamar aqui de Estados Aliás, regiões Como eu vou ter também a unidade federativa Vou chamar de regiões UEF, ok? E aqui eu vou pedir para também Não quero pop-up Vou remover o pop-up E vou classificar por região Ele vai me dar uma simbologia aqui De sugestão Nós vamos aceitá-la Uma única coisa que eu vou mudar Eu vou colocar no contorno Um cinza um pouco aqui Mais claro, ok? Vou trocar aqui, ok? Também não tanto Vou então Colocar um pouquinho mais, ok? Então eu venho aqui Na minha janela Vou, ok? Concluir Bom, então eu tenho regiões Biomas Eu vou trazer Biomas do Brasil para cima Vocês já vão entender daqui a pouquinho também porquê Vamos salvar Começar aqui, salvar E vou chamar isso aqui então de Cachoeiras sociais do Brasil Cachoeiras sociais do Brasil Lembre-se que eu estou fazendo isso com a conta grátis Tá, pessoal? Antes que alguém que chegou um pouquinho depois Salver isso aqui E vou colocar também Eu posso adicionar aqui também Uma anotação Porque eu posso, por exemplo Ter uma área maior de interesse Ou se for um mapa de emergência Alguém que está no escritório Ou numa base Pode falar Marcar uma área Um polígono Uma linha Uma seta Enfim Vá para uma determinada região Então eu vou chamar isso aqui de observações Eu vou deixar essa camada pronta aqui E vou criar Ótimo Então ele tem aqui todos esses modelos Linha Ou seja, pontos, linhas, polígonos e texto Para que eu possa Não vou Só vou deixar isso aqui pronto Salvo novamente E também já vou deixar acertado Aqui é uma questão que também já discutimos Em temas Aliás, já estamos na nona Então vários temas já foram discutidos Quando eu aproximo a escala Ou alguns chamam de zoom Mas aqui o que acontece? Quando eu estou muito próximo, por exemplo De São José dos Campos Será que é interessante continuar mostrando regiões e os biomas? Eu acho que não para este aplicativo de mapa Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir a faixa de visibilidade E eu vou pedir que vá até estado Eu vou fazer a mesma coisa com biomas Que vá até estado Então quando eu estiver na escala até estado Então eu vou voltar Alguns níveis aqui Eu vou continuar Ou seja, vendo a camada bioma E as regiões Do Brasil Quando eu estiver mais próximo Numa escala Maior Eu vou começar a ver Então o meu mapa base Ok? Então Vou voltar aqui para a minha Ótimo Vou salvar novamente E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar o meu aplicativo Aqui eu só estava preparando uma base legal Para que a gente possa colocar as informações sociais nessa base Eu vou clicar em compartilhar Eu vou clicar aqui em criar um mapa da web E todos os públicos Porque aí, inclusive quem está assistindo Quem está participando Vai poder acessar agora diretamente aí Por esse endereço Ok? Eu vou criar um mapa da web E eu tenho aqui Mídia social do mapa Informação pública Então eu vou aqui Então eu vou aqui criar aplicativo da web Vou continuar com esse nome Cachoeiras sociais do Brasil Pessoal, eu tenho que criar um resumo melhor Tags melhores Mas eu não quero tomar o tempo de vocês aqui com isto Eu vou começar a criar meu aplicativo Eu vou começar a criar meu aplicativo Vamos lá então Talvez quem esteja assistindo no YouTube Não esteja vendo o loading aqui Ou como diz aí Vamos editar os loads para ir mais rápido Então está aqui Configurar cachoeiras sociais do Brasil Que é o nosso nome do aplicativo Eu tenho uma camada de anotação Então eu vou falar que a minha camada de anotação É observações E essa é pop-up Ou seja, quando eu clicar Por exemplo, se for uma emergência Vai aparecer Olha, atenção Visite essa área Se for um mapa de cachoeiras Por exemplo, eu posso falar Área interessante para visita Enfim Vamos clicar Lembra que eu coloquei então As regiões do Brasil e os biomas Olha que interessante aqui Eu vou criar um swipe Que é aquele mapa de comparação Eu já fiz em uma live anterior Um mapa histórico Utilizando a luneta A lupa Eu vou utilizar aqui o vertical Vocês já vão ver o que vai acontecer Com essa ferramenta Vou colocar que eu quero utilizar Biomas Brasil Vou salvar o aplicativo Só para vocês verem O que eu estou configurando aqui Olha que legal já Eu já tenho aqui então As regiões brasileiras e os estados E quando eu mexo o meu mapa Aqui, o meu slide do swipe Eu estou comparando Então eu tenho o mapa do Brasil Com as regiões brasileiras E unidades federativas E tenho os biomas do Brasil Só para a gente ver O que aconteceria com o scope Que foi o que a gente utilizou No mapa histórico Olha só como ficaria Também interessante Mas não é a solução Que a gente vai usar aqui Olha só Eu posso utilizar Esse recurso visual Muito legal né pessoal Então eu venho aqui em vertical Eu vou voltar para o modelo Depois eu salvo Eu vou para os detalhes Essa aplicação Eu vou chamar Como a criatividade está grande Eu vou chamar Essa aplicação De cachoeiras do Brasil E o sumário O resumo né Eu vou aqui Colocar uma descrição No sumário E aqui eu posso inclusive Ter hiperlinks Imagens Olha que legal Esse mapa foi criado Como exemplo Do uso dos dados públicos E publicados Ou seja As pessoas publicaram isso Em redes sociais Do Twitter Flickr E o YouTube Com o tema cachoeiras Explore o mapa interativo E descubra Como ia criar o seu Eu quero que depois Dessa live Você Ou quem está assistindo Aí depois Não ao vivo Crie o seu próprio mapa Também Ok Vamos lá Configurei Eu vou salvar Aqui Afinal de contas Vai que a internet cai Estamos configurando Olha lá Já mudou o nome do aplicativo Eu venho aqui Configurações né Eu quero que aqui Como menu default Eu quero que apareça o sobre Que vai ter aquelas informações Sobre o nosso trabalho O que a gente está O que é esse mapa Afinal de contas Eu não quero um botão de imprimir Eu não quero esse botão de overview A gente está trabalhando Só com essa área né Então eu não quero Essa ferramenta adicional Isso é muito interessante Eu vou configurar pessoal O meu web aplicativo Ou seja O meu map O meu aplicativo de mapa E isso eu estou entregando Para o meu cliente Para o meu cidadão Para o meu aluno Uma ferramenta interativa Olha só Eu vou Eu não quero que tenha Por exemplo Acesso às camadas Eu não quero esse conceito De liga, desliga É um mapa Para ver as cachoeiras E o que o pessoal está comentando Não é isso? Ou uma emergência Eu vou também tirar A barra de escala Não é necessário Para esse mapa Interativo Ok Eu acho que essas configurações Já nos bastam Nós temos aqui A tela de abertura Eu vou habilitar Essa tela de abertura Eu também tenho Eu posso personalizar isso Então eu tenho Opção de colocar Tamanho de texto diferente Então eu vou colocar Aqui o nosso Tela de seja bem vindo A geocolaboração E vou colar aqui também Já tenho o texto pronto Para não tomar o tempo De vocês Vou editar Essa caixa de diálogo Este é um map Aplicativo de mapa Interativo Que possibilita Explorar as cachoeiras Do Brasil Foi criado como Demonstração da nossa live Obrigado você Que está assistindo E participando Base map Widget Ou seja Eu posso alterar Esse mapa base de fundo Eu vou deixar O padrão É o tela cinza escuro Como já está E posso alterar O pessoal gosta De uma imagem De satélite Ou fotos aéreas Porque aqui é um conjunto Bastante extenso Então eu posso utilizar Aqui por exemplo Imagem com rótulos Para alternar Não vou utilizar Dados do Instagram Vou utilizar Dados do Flickr Vou deixar Essa camada Visível E o que eu vou pedir Para a página C Cachoeira Wall Or Cachoeiras Quem fez curso Da biblioteca Sabe usar os recursos Inclusive Explora melhor Até as ferramentas De procura Da internet Vou também aqui Twitter Vou deixar visível Também vou procurar Cachoeira Ou cachoeiras Webcam Travels Não vou utilizar Também posso utilizar Essa rede social E do YouTube Também vou pedir Cachoeira Ou cachoeira Aqui da onde Eu vou puxar Qual é o Geocode Que eu vou utilizar Para Nome de ruas Quando eu quiser procurar Nome de Estados Enfim Eu posso utilizar O padrão da Ezra Que é o Geocoder padrão Acabou as configurações Basicamente acabou Olha só Salvo isto Só vou fazer Uma última configuração Que é um detalhe Muito Visual No Splash Screen Só para mostrar Para vocês Eu posso colocar Aqui por exemplo Imagem Vídeos Também Eu vou colocar Uma imagem Aqui O logotipo Dessa série Um pouco de Geografia das coisas Então eu clico Aqui na imagem Inserir como um blog Mesmo O endereço da imagem Configurar Salvo Veja aqui Imediatamente O meu aplicativo Eu vou clicar Iniciar E se vocês Digitarem o endereço Eu vou compartilhar Esse endereço Com vocês Vocês podem explorar Agora na casa De vocês Seja bem-vindo A geocolaboração Esse é um aplicativo De mapa interativo Você pode clicar Tem os links Os autores Enfim E aqui eu estou Explorando o meu mapa Veja Posso ver os biomas Posso ver Os estados As regiões Ah não está carregando Tudo Sim porque isso Também é dependente Da escala Veja se eu aproximo Ele vai carregar Mais dados Para mim Eu vou poder Explorar mais Percebi que a gente Pode melhorar Também um atributo O último atributo Aqui talvez Eu posso criar Já aqui Para o meu Usuário Já deixar pronto Algumas Dimensões Automáticas Por exemplo Região norte Bookmarks Estado Cidade Para ir automaticamente Como que eu posso Criar isso Eu volto no meu ArcGIS Online Vou entrar aqui Em mapa Essa interface É toda web Tá pessoal Não estou utilizando Nenhum componente Desktop Aqui Estou utilizando Somente dados Públicos Disponíveis Tenho aqui Cachoeiras sociais Do Brasil Ele lista Os nossos últimos Mapas Inclusive Das últimas lives Vamos lá E aqui Marcadores Vamos criar um Marcador Por exemplo Se a gente Vamos olhar Aqui Olha só Eu vou Posso dar Uma aproximação Aqui E chamar Esse bookmark Por exemplo Esse marcador Chamá-lo De Região norte Eu sei Eu sei que aí Está exagerado Ok Região norte E vou Trazer também A minha escala Configurar aqui Por exemplo Região sul Isso aqui é só Para demonstrar Para vocês A facilidade Região Sul Fecho Volto Salvo Quando eu voltar Lá para o meu Aplicativo Inclusive Se eu clicar Um compartilhar Esse aqui É o endereço Que vocês Podem Agora Utilizar Arq G.is Barra 149 Y H Maiúsculo A Minúsculo Esse é o endereço Vocês podem acessar Se nós Nesse momento Aqui Vou recarregar A informação Vou dar o FAMOPA Vou dar o F5 Aqui Eu já vou ter Os marcadores Também atualizados Então Tela de boas-vindas Região norte E aí Quando ele estiver Na região norte Ele também Está carregando Os dados Eu vou ter Fotos do Flickr Vídeos do Youtube Vamos clicar aqui Cachoeira Rio Xingu Ao clicar no vídeo Eu já posso assistir Por exemplo Essa cachoeira Que está nessa localização Teoricamente Que a pessoa postou Eu tenho aqui Por exemplo No Flickr Força Aérea Página Oficial Eu tenho aqui Uma cachoeira Vou clicar aqui Por exemplo Em Fortaleza Parque das Cachoeiras No Ceará Então Pessoal Muito Muito rápido Interessante E vejam As potencialidades Aqui eu estou fazendo Vejam Nós criamos Um mapa turístico Inclusive aqui Com possibilidade De comparação De informações Enfim Muito rapidamente Agora Essa possibilidade Dessa comparação De mapas Que nós temos aqui Vejam Nós podemos ter Uma área Antes do desmatamento E depois do desmatamento Nós podemos ter Uma área Antes de um De um problema Que ocorreu Por exemplo Um deslizamento De terras E aí Eu estou Por exemplo Sou da Defesa Civil Estou numa Central Com o meu mapa Aqui em tela Lembra Observações Eu posso Eu vou colocar Aqui por exemplo São José dos Campos Só para a gente utilizar Vejam Que a escala Já está configurada Não vai ficar Ativo Nessa escala Nem o bioma Nem as regiões Quando eu tenho Aqui Ao editar Eu posso criar Por exemplo Um triângulo Aqui em São José dos Campos Comum Que exagerei E aqui inclusive Isso é clicável Eu posso Clicar por exemplo Como Área A ser visitada Posso colocar Uma foto Do problema Posso colocar Um endereço O símbolo Eu vou colocar Aqui em vermelho E isso Ao por exemplo Se esse é um aplicativo Esqueçam que é o de cachoeiras Esse é um aplicativo De emergência Quem estiver em campo Com qualquer smartphone Ao atualizar Esse nosso Opa O F5 está configurado Opa Quando eu entrar aqui Atualizei o meu mapa Olha que bacana Eu já tenho aqui A área de emergência Vá lá e verifique Legal Nós utilizamos então aqui Uma das dimensões Da Chamada geografia das coisas A transformação digital Que é o que? São dados públicos Publicados Que nós estamos Integrando em bases Nossas Para que a gente possa Tomar decisões Agir Ou mesmo Criar o mapa turístico Espero que você tenha gostado Acompanhe as próximas lives Tem novidade por aí Veja as anteriores E se você gostou Deixe o seu curtir O seu descur Não gostou Não cur Deixe o seu descurtir No Facebook Não vai ter Mas lá no Youtube Você pode deixar Deslike E deixa porque Escreve sua mensagem E vamos continuar Essa conversa Ok? Toda terça-feira Nós temos o nosso encontro aqui Um pouco de geografia das coisas Também verifique Às vezes Nos posts Nas redes sociais Principalmente no Facebook No Twitter No próprio Youtube Eu vou avisando Eventualmente Nós não temos Todas as terças-feiras Porque eu tenho alguns eventos Como por exemplo Na próxima semana Vocês vão ficar sabendo Também aí Das novidades De onde eu vou estar Visitando nas próximas semanas Meses na verdade Eu começo alguns eventos Obrigado por você ter participado Faça o seu mapa Depois quero conhecer o seu trabalho E Te vejo na próxima Até a próxima E Fui Tchau 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 Tchau